Fora rapaziada! Tudo bem? É tudo fora de... Sim, vamos embora. Foi triste, mano. Não, foi pra cima, eu fui pra baixo. Vamos juntos pra cima, vai. 1, 2, 3 e... Fora rapaziada! Agora foi, ficou bonito. É, a gente foi lá... Pegou, pegou, pegou. Seguinte, gente, hoje estou aqui com o Cris, né? Ai meu Deus, cara. Que bom tá aqui. Que bom, né? Que bom, é muito legal ver. A gente se conhece há muito tempo. Muito. Ele não conhece, tipo assim, mano. Eu usei eventos. Lembra de um dos eventos? Que eu ia, criancinha, pedindo foto. Pra mim era amiga do Rezende, que colabava no evento. Aí, depois, ela fez uma música pro Rezende. Aí eu falei, a vida é assim. E aí, do nada, pra onde que tá? Eu já tô aqui na produtora, no QG, que já tá sendo pai. É verdade. Doideira, né? A última vez que eu gravei com a Bibi... Não era pai ainda, né? Não era pai. Muito bem, muito legal. Muito bem, assim, legal. Não era pai e a Azul tava no começo da gravidez, nem tava grávida? Era no começo. Não, já tava grávida. Caramba. Faz muito tempo, faz muito tempo. Mas, enfim. Estou aqui com o Cris por quê? Por quê? Pra gente meter logo o Eu Nunca, entendeu? É bom que tem história. Eu nunca vi uma pessoa que se conheceu ontem. Ô, vim gravar o Eu Nunca pro meu canal. E tem uma história junto. É. Aquela balada. Eu nunca, eu nunca vai ficar legal pra dar uma explorada. Porque não basta dizer só o Eu Nunca. Tem que dizer, é o contexto. Dizer e saber coisas vividas, que é legal. Sim. Só que aqui a gente não pode álcool, né? Porque eu mesma não vê, porque... E aí o YouTube desmonetiza. Então estamos aqui no nosso leite fermentado. Leite fermentado que não fala marca. Não. Vai, galera. Mas eu gosto bem. Eu adoro esse leite fermentado aqui. Vocês vão ver que eu vou ter o costume de beber no vídeo? Mas nem sei o que eu fiz. Foi mais por vontade dele. Eu vou dar só um bolinho, só, tá? Vou dar uma... Mata a vontade. Por fora. E vamos. Doutinho tá ali atrás das câmeras. Ele que vai ser o... A pessoa que vai pegar com a gente, né? Ah, é assim? É. É assim. É pra explorar mesmo. É assim, meu irmãozinho. Vai. Netbar. Vamos lá, Doutinho. Eu nunca fiquei com gêmeos ou gêmeas. Ou gêmeas. Ou trigêmeos, quadrigêmeos. Nossa. Ele me olhou ali e ficou, ó, você não lembra. Não. Nunca? Nunca pegou gêmeas? Nunca. Nunca. Eu também não. Não que eu saiba que ela tinha uma irmã gêmea. É, é verdade. Poderia ter e eu não sabia também. Mas nunca peguei. Um brinde a... Um brinde... A essa coisa que a gente não fez ainda. E eu não sou pai de família, não farei. Eu sou solteira e ainda tenho muita forma de viver. Pode fazer. Pode fazer. Eu nunca passei meu número errado. Uh! Já, demais. A gente sabe como é essa vida, né, Vivi? A gente sabe. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, Pô, passa seu número aí que eu vou fazer tal coisa. E você fala, ih, rapaz. É porque eu sou uma pessoa difícil de dizer não. Eu não consigo falar não. Então eu preciso dar uma mentira. Eu sou igual, Vivi. É, não, parte, lógico. Não, me chama agora. E você fala, hummm. É, eu faço muita amizade de festa. Muita. E festa, a gente pega muito número de pessoas que a gente não conhece. Exato, mãe. Então se for passar o número pra todo mundo, no dia seguinte você tá vendo, você fala, meu Deus do céu. Você conhece uma festa com um editor pros seus vídeos. Você conhece uma festa com um amigo novo que faz ter um bar. Pior, lembra aquela vez que a gente tava em Porto Alegre? Sim. Conheci o Doutinho lá. Na primeira e dia da resenha. Mentira. De juro. Verdade. De uma resenha para a vida. De uma resenha para a vida. Você viu como é? Você lembra do hotel, pessoal lá na frente do hotel? Lê. Essa viagem. Essa viagem rendeu. Essa viagem rendeu. Eu até daria um glória por ano. Um glória pela viagem em Porto Alegre. Eu nunca beijei mais de 5 pessoas famosas. Se vocês falarem que não, eu vou te dar aqui logo um soco, viu? Vamos beber junto com a Bibi, que eu sei que você também... Não está nessa caminhada. A gente aproveita a vida, né? A gente aproveita. A Bibi está aproveitando, eu também. Eu ia falar que estava, só que a mulher ia ficar brava. Eu ia falar que você não está aproveitando mais. É. Não, estou ainda, só que agora ficou uma boca. Uma boca só. A Bibi com 10 por dia. Não. Eu estou muito... Pode falar, nos últimos dias estou de boinha. Só duas, só. Ô, Cris, esse papé eu nem saio ver o meu bebê com a pessoa que eu gosto. Ô, então. É uma boca na sexta. É. Nos outros seis dias. E fica assistindo os outros se beijando na televisão. Ah, entendi, entendi. Ela assiste um pouco de bebê com cada pessoa. Meu. Cada B é uma boca diferente. Agora tá entendendo esse bico. Eu nunca menti para não ter que ir em algum lugar. Já. Pua, clássico. Se ele estiver merda, não vai acabar. Vai acabar. Já. É aquela mentira que você conta sempre. Eu tenho tanta mentira dessa que eu nem lembro. Mas sabe o que é? Vai contando. O nosso meio, a gente é chamado para muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Se deixar, a gente sai o dia inteiro da semana inteira. Mas é para tudo. Tudo que você imaginar tem convite. Qualquer coisa. Então a gente tem que falar não. E às vezes não vai falar não porque não quero. Vai falar não porque esse dia já tem um compromisso marcado. Não tem nada. E quando a pessoa fala do evento e você fala não vou poder. A pessoa nem falou o dia ainda. É. Nem falou o dia. Já aconteceu isso. Comigo também. Não. Vai rolar um evento. Aí fica no hotel com águas termais e tal. Eu falei. Puta, não sei se eu vou poder nessa semana aí. Só que o cara não tinha forma nessa semana. Vacilo. Aí eu. Ah, vacilo. Tô tirando essa cara. Aí eu peguei a cerveja. Sem graça. Assim. Aí o cara ficou sem graça. Nossa. Climão. 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 Agora não falo mais nada e saio de casa. Antes social. Calma. Antes do próximo eu nunca é o seguinte. Pra você que é de Campinas dia 15 de fevereiro eu estarei aí. Cris não vai comigo mas estarei lá. Meu Deus. E eu quero você de lá também em peso hein gente. É. Em peso. Primeiro link da descrição pra garantir os ingressos. E ó. Dia 15 de fevereiro. Estarei aí. Demorou? Vambora. Eu nunca tive um filho. Ó. Esse aqui é família. Se fosse bebida ele tá louco. Eu. Graças a Deus. Tô. Vem. Imagina eu. Maluco hein. Gente eu já tô ficando bêbado com isso aqui. Tá passando muito barro. Não. Bibi. Nunca teve um quase filho. Nada. Nunca. Nunca chegou. Não vou falar que eu não tenho né gente. Tem até. Mãe fez até Instagram pra ele. Não tem como falar que não existe. Eu nunca levei uma multa. Eu nunca. Bibi. Saca esse. Pega. Pega mais um. Tá difícil né. Não. Leite fermentado. Leite. Várias leite fermentado aqui. E vamos tomar multa né Cris. Então multa de carro. De carro. De prédio. Não de. De barulho. Passa o mesmo aqui no QG. Tomou? Mas sabe por que? Não foi nem por causa de barulho. Porque aqui de noite que a gente faz resenha. Tá vazio o prédio. E aí prisão não. Não. Foi porque a gente deixou tipo luz de LED perto da janela. E não podia. Porque mudava a fachada no prédio. Imagina um prédio comercial do nada com as luzes. Ah mentira que era bonita. Juro. Mas deu tudo certo no final. Multa não ia ficar com barulho. É por causa da estética do prédio. É. Isso aí é São Paulo gente. Mas nunca tomei multa não. Eu nunca passei o rodo no carnaval. Bebe Bianca. Eu só gosto de chameleiro. Porque eu nunca fui pra bloquinho com nada. Ah. Juro por Deus. Eu só gostava de festa, balada, cor acondicionada. Não. Rua, correria, loucura, festa, pintada. É. Bem-vinda brilhando. Eu nasci já velho já. Bem-vinda brilhando. Eu já. Mas foi um carnaval só. Porque depois perdeu o gás. Também né? Não tinha mais jeito. Foi um que você daria um shot grande. Daria um bom shot. Não foi nada. Foi umas três pessoas só na real. Um bloquinho normalmente que a galera fala. Três pessoas? Não. Três pessoas só. Três pessoas é que faltou pra beijar o resto do bloquinho. Genial. Eu nunca fiz uma doideira só pra pegar alguém. Tipo passar uma semana viajando pra Bahia né Bianca. Ah, teve isso. Olha. Não, não, não. Nossa. Vai. Não, deixa eu... Eu quero saber a história agora. Uma semana atrás de um crush? Eu fui pra Porto Seguro com a forma, pô. Nossa. E uma semana atrás de alguém? Não. Agora é só linkar as pessoas que foram na viagem. Pra gente saber quem poderia ser essa pessoa pela qual ela foi atrás. Mas olha só. Mas aí eu ia falar outra loucura de amor. De amor não, né? De pequena pegada. Uma vez eu viajei tipo zão pra Santos. Do nada? Só pra ficar com a pessoa mesmo. Pô, eu quero beijar essa boca. Vou pegar um... Vai, vai. Peguei um zão. Peguei um zão. Isso aqui ó. Isso aqui tá atrás da câmera. Amigo meu... Isso aqui já fez... Vai loucura. Pegou até avião já. Já? Caralho. Fui apaixonado, pô. É bonita, é bonita. A avião não pegava não. A zoa de Floripa, mas tava em São Paulo. A avião não pegava também. Não, o Cris não pegava vinho. Ele pancava passagem pra pessoa vir pra São Paulo. Ai! Já paguei muita passagem. Eu nunca me apaixonei por alguém da internet. Ou ia. Ah, sua esposa é da internet. É internet. Mas já me apaixonei. A Bianca todo dia é muito diferente. Todo dia. Oi. A cara do Instagram vai salvando a sua atora. É. Fez 100 mil? Ela já chama já. É mentira, pô. É mentira. Ele sabe. Bateu 100 mil no Instagram, eu tô chamando direto. Eu imagino ela vindo daqueles vídeos do Matheus na Sapeira desencalhando. Que aí os caras vão tirando a blusa. Eu participei. Mentira! Participei! Ele desencalhou? Tentou, né? Olha, eu não vou falar nada. Vou ficar quieta. E qual que era o cast? Ah, eram três pessoas que eu não tinha ficado lá. Ah, ela tinha ficado. Já. E dois estão aqui hoje. E dois estão aqui. Então... Pô, a vida da Bibi é rockstar. É porque eu sou uma pessoa que gosta de sentir todo mundo. Entendi. Assim, ó. Tipo assim. É tipo a vida da Anitta. Não, eu fico com meus amigos. Eu quero ver mais esse queijo. Vou colocar na câmera. É pra fortalecer a amizade. É boa. Não quero mais ser seu amigo. Eu nunca me decepcionei com alguém da internet quando conheci o Uia. Já, pô, já. Fala que eu não conhecia a Bibi. Estrela. Estrelaça, mano. Não, eu já conheci muito cara que eu achei que era humildão. Estrela. É. É na internet, mudo da música em todo lugar. Eu nunca troquei um contatinho por outro sem dar explicação. Ah, tipo, você só vai por um contatinho e só... É porque eu já fiz isso sem dar explicação porque eu não tinha cara de falar assim, ó, tô me envolvendo com outra pessoa. Então eu só sumi da vida dela. E fui, segui em frente. Foi sem querer. Você foi fria. Foi. Calculista. É, mas é. Eu tô amadurecendo ainda na ideia de relacionamentos. Tá com um bebê junto, né? Um brinde. Já fez isso, né? O que era? Cadê um ghost? Eu nunca traí. Eu nunca. Nunca namorei? Ah, boa. Nunca traí um ficante? Que achava que tava namorando, mas você não tava, entendeu? Aí já. Não, mas não tava namorando foi só isso. Você quer mostrar pra ela? Pô, esse cara tá grudando demais em mim. Essa pessoa tá grudando demais em mim. Vou pegar outra pessoa pra ela entender que eu não quero. Aí você traí? Ah, não, não. Acho que não. Acho que não aconteceu. Não? Não. Eu nunca dei ideia em fã pelo direct. Não. Olha já. Ah, não, não, não. De ideia, ideia. Como que é a ideia da bebê? Não, tipo assim, a pessoa... Tinha uma pessoa bonita, maravilhosa e tal. Aí você vê lá, pô, tem uns seguidores que falam, não é fake. Não, mas eu tenho muito medo. Tipo assim, por exemplo, se eu tô flertando com alguém, eu tô flertando, só que sem dar tanta na cara que eu tô flertando. Hummm. Entendeu? Entendi. Mas tô lá. Bom, agora quem assistiu esse vídeo sabe como é. Não pode chamar por exemplo. Mas porque pra mim fã e não fã é tudo igual. Não, mas se você te acompanha, gosta do trabalho desse vídeo. Se você se interessa... Até facilita, né? Até facilita. Até facilita, pô. A Bibi é tipo a dona do Tinder e ela vê o público, entendeu? Ela é a cabeça do Tinder dela. Eu nunca quis dizer eu te amo, mas não disse por medo da resposta. Nossa. Já. Uma vez só. Da hora. Já expôs? Não. Não vai falar? Não. Não. Não, não, não. É isso, é isso, né gente. Quase. Eu nunca fui em uma festa, mas fui embora 15 minutos depois, porque tava ruim. Eu fico com as vezes recordes. Cinco minutos. Vai. Vou só uma conferida. Tira a foto, posta o story. Posta o story. Oi. Não, aviso. Dá só oi pro dono da festa. Pra aniversariante. E vai embora. Já fiz isso também. Vai embora já tá. Mas eu sempre tento ver se a festa melhora, então fica uma meia hora. É, não. Eu sempre, eu tenho que dar meia hora. Meia hora. Quer dizer, é difícil. Eu nunca beijei mais de 10 pessoas em Porto Seguro, Bianca. O Cris também. É, não. Porto Seguro. Porto Seguro é um local que a gente pega um leite fermentado. Gente, Porto Seguro é uma cidade que foi feita pra você fazer festa. Só em 2017. Eu fui com a escola. Fui ano passado, fiquei quietinha. Ano passado fez o quê? Fiquei com uma pessoa só. Ah, não. E agora vai ver BBB com uma pessoa, ver Netflix com uma pessoa. Quem é essa pessoa? É outra pessoa. Isso que é duro. É outra pessoa. Isso que é duro já. Entendi o seu website. Ah, mano. Acabou já? E agora? Tem mais três perguntinhas. Mas, levanta a mão. O Cris já meteu dois leites fermentados prazer. Dois? Agora eu levanto a mão. Eu tô maluco, gente. Eu nunca respondi hater. Já. Já levantou a mão. Mas antigamente, só. Hoje em dia eu não respondo mais. Mas lá no comecinho. Lá no comecinho. Perdi a cabeça, né? Perdi. Eu nunca peguei ranço de alguém da família. Nossa. Da família? Pesado. Toda família tem aquele tio que dá uma canceta. Mas na minha não. A minha não tem nenhum tipo canceta. Eu acho que já, já eu peguei. Eu só gosto de quatro pessoas. Mas é ranço momentâneo. E depois passa. Mingo que vem já tá tudo de boa. É quando o papo tá chato e fala. E quando eu vou sair daqui desse lado? É. E a última. Ai. Eu nunca dei perdido no rolê pra ficar com outra pessoa. Bianca. Bebe. Já. Já, já, já. Vamos brindar essa. Essa aqui vamos brindar porque merece. Essa aqui é o que eu mais faço. Todo rolê. Não. Não é todo rolê também. É todo rolê que eu sei. É todo rolê. A Bibi quando eu trouxe a Bim Fest, ela não fica... Eu e a Azul, a gente fica sentadinho num canto, paradinho num canto. A Bibi, uf. A Bibi você vê, você vê ela num canto, você vê ela com outra, você vê alguma pessoa com outra conversando com outra. Aí vai lá o Bibi e aí como tá? Ela já vai do lado do palco, sobe na mesa do titinho. Eu sou hiperativa, cara. Não para. Eu fico fazendo várias coisas durante a festa, entendeu? Pra festa ser produtiva. Aí quando você tá indo embora, a Bibi tá lá saindo e fala. Bibi, não, não. Tô chegando de novo. Bibi é assim. Fui dar um dois no Mec. Nossa. Bibi é assim. Eu trombo a Bibi sempre andando. Nunca tá parado. Enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Pode deixar nos comentários outros vídeos que eu trago aqui no canal. Outras pessoas também. Isso. E é isso. Vai ter vídeo no canal do Cris também. Então vai dar uma conferida. É isso. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Boa. Agora vamos gravar? Vamos lá.